Música Direção Nacional Terrestre se rala manutenção para a Passadeira Sira, capital de Lí, tamba tinta la moçona. O Ministro do Transporte e da Comunicação de Rússia e Direção Nacional Terrestre se rala manutenção rica para a Passadeira Sira, deve tinta la moçona que facilita de que o Comunidade Sira ultrapassa a estrada. O Ministro do Transporte e da Comunicação de Miguel Manetelo até tem manutenção para a Passadeira Sira e a cidade nele importante atubar e facilitar o transporte público Sira com atenção ao dia que o banheiro é melhor de Rússia e Passadeira. O Ministro do Transporte e da Comunicação de Rússia e Direção Nacional Terrestre se rala manutenção rica para a Passadeira Sira. Música O Ministro do Transporte e Direção Nacional Terrestre se rala manutenção rica para a Passadeira Sira e Direção Nacional Terrestre se rala manutenção rica para a Passadeira Sira, A observação de XMN é a Tudukata, tinta e a Pasadera Sira e a Capitália, a maioridade da Amorzona, tampa Pasadera Sira e a Pinta, e a Pinta e a Tina e a Ressin, não precisa ter atenção. A grande dificuldade do transporte público XIRA é uma boa. Abraão Amaral, Rafael Duzrez, XMN.